É o meu nome da rede novo É o meu nome. Estamos aqui. Mais uma vez em 2008. Umas duas aqui. Comendo um cachorro quente. E o cachorro quente é que a palpota. Esquerro tudo. Sexta um manelo, pegar um molho especial. Bota um saco. Fazer aquele molho especial. Aqui a gente vai fazer uma denuncia. Vigilou os canicães agora, né? Estamos aí pra aproveitar esse dia. Um dia de qualidade, não sei. Praticamente ninguém na rua, né? Praticamente nada acontecendo. Nós dois aí. E fazendo o que tem que se fazer, né? Agora... Tem mulher nenhuma na rua, estão procurando aí. Tentando reaver o instinto, antigamente, pegar a mulherada. Era pra ter filmado a mulherada ali, realmente. Mas de repente a gente volta ali e filma a cataranga. Filma as gurias, né? Tem umas gurias passando aqui. E aí, colega Teorema, como é que tá? Ô! Graças. As pessoas estão acostumadas a isso, né? Em breve estará. Uma colega muito simpática, né? É, uma colega de qualidade simpática aí que... ... ... Mas é isso aí. Um pouco mais, o cara filmou mais um pouquinho. ... ... ... ... ... ... ... ... ...